Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Pessoal, eu acabei de me transformar em uma coisa muito assustadora. E eu tô com muita vergonha de mostrar o que eu acabei de me transformar. Então, é, eu acho que eu vou mostrar. Mas antes de eu mostrar, eu quero pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. E eu também quero falar uma novidade pra vocês. Eu vou mudar de casa. Sim, eu vou abandonar essa casa porque ela tá ficando muito velha. Então, pra fazer a nova casa, eu quero pedir pra vocês deixarem nos comentários dicas de como eu vou fazer essa nova casa. E lembrando que essa nova casa tem que ter algum lugar pro Pixelosaurus, o Pixelos Jr. ficar. Então, antes de deixar a sua dica, você tem que lembrar que tem que ter algum rio, algum mar, sei lá, perto pro Pixelosaurus, o Pixelos Jr. ficar. Beleza? Então, todos os comentários me ajudando a fazer a casa. Eu vou deixar um coraçãozinho. E também, eu vou usar pra fazer a minha nova casa. Então, a minha nova casa vai ser feita só com ajuda suas. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui o que que eu acabei de virar. Então, é um, é dois, é três e... Olha isso! Eu me transformei em um monstro de lava. Não, em um homem de lava. Porque eu não sou um monstro, eu sou bonzinho. Só que eu tô muito feio. Olha isso! Eu tô todo de lava. É porque, então, eu ganhei uma poção de resistência ao fogo. Aí, eu fui brincar naquele rio de lava e eu acabei me transformando nisso. E aí, eu fui pegar essa espada aqui pra ver se... É... Pra tentar derrotar alguns monstros que estavam na floresta. E ela acabou virando... Essa espada brilhante aqui, parece que ela tá meio que com encantamento. Eita! Eu entrei no balanço. Ela tá meio que com encantamento. E toda vez que eu bato em algum bicho, acontece uma coisa muito legal que eu vou mostrar agora pra vocês. Eu vou aqui na floresta procurar algum porquinho, alguma coisa pra me bater. Ó, por exemplo, essa lua aqui, ó. Se eu bater nela... Não, não acontece nada porque ela dá água e essa espada é de fogo. Pera aí, deixa eu procurar um porquinho aqui. Deve ter um porquinho. Sempre tem porquinhos aqui nessa floresta. Aqui, tem um porquinho aqui. É, porquinho... Ah, esse porquinho é muito novinho. Eu tô com muita dó. É, deixa eu ver. Vamos ver se a gente acha um porquinho bonitinho aqui pra gente. Hum, hum... Porquinhos, porquinhos. Ai, caiu na água. Ai, não, não. Tá queimando. Nossa. Ai, que eu não caio na água. Quando eu caio na água, dói muito. Porque como eu sou um monstro de... Um monstro. Eu como sou uma pessoa de lava. É, acaba que dói pra caramba quando eu entro na água. Mas, olha aqui. Eu vou testar nesse porquinho mesmo. Porque não tem nada. Então, olha aqui. Quando eu bato nos porquinhos ou em qualquer animal. Olha o que acontece. Ele pega fogo. E ela também é muito fo... Caraca. Tem uns zumbis aqui. Já tive uma ideia. Dá pra gente testar a nossa espada nesses zumbis. Que legal, que legal. É, só que eu acho que vai ser meio difícil. Porque os zumbis de dia, eles são muito fortes. É, os zumbis que sobrevivem de dia ficam muito fortes. Eu não sei se eu vou conseguir derrotar eles sem a armadura. Mas, vamos tentar, né? Essa espada é muito forte também. É, então, vamos ver se a gente consegue bater em algum zumbi aqui. Vamos tentar, é... Derrotar algum zumbi. Vai, vai. Você, você vai ser o primeiro. Ai, pera. Caraca. Nossa, é muito... Ai, eles estão pegando fogo. Eles estão pegando fogo pelo menos. Tá, tá. Não deu certo. Eu vou ter que pegar uma armadura mesmo. Então, eu vou aqui no meu compartimento secreto. Pegar uma armadura. E eu acho que tem uma armadura aqui. É isso mesmo. Tem uma armadura de esmeralda. E vamos ver como que a gente fica com essa armadura de esmeralda aqui. Vamos ver. Tomara que essa armadura não derreta, porque eu sou de lava. Nossa, olha isso. Eu tô muito estranho. Mas, tudo bem. Pelo menos eu vou me proteger, né? Vamos ver. Cadê os zumbis? Eu acho que eles estão aqui. Estão aqui mesmo. Estão aqui do lado. Nossa, é muito zumbi. Tomara que essa armadura seja forte. Vai. O primeiro foi. Ai, 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 ai. Nossa, ela é forte, mas é muito zumbi. Ai, caramba. Pera, pera, pera. Ai, zumbis. Vocês já eram. 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 Ai, caramba. Buraco, buraco, buraco. Nossa. Nossa, é muito zumbi. Muito buraco. E muito... Ai, ai, ai. O que que tá acontecendo aqui? Pera. Falta mais um. E foi. Caraca, foi todo mundo. Foi todos os zumbis. Ai, que legal, que legal. Todos os zumbis já morreram. Porque a minha espadinha é muito forte. E, galerinha, eu acho que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam. Deixa aí nos comentários dicas de como vai ser a minha casa nova. E tem que lembrar que o Pixelo Sauros e o Pixelo Junior tem que ter alguma coisa pra morar. Ele tem que ter algum rio. Então, deixa nos comentários o que que eu tenho que fazer pra minha casa e a casa deles também. E vamos ver como que vai ficar, né? Eu não sei se... Vai demorar um pouquinho. Porque vai demorar pra arranjar pessoas pra construir. E também eu vou começar a construir também. Então, eu não sei se vai ser no próximo vídeo. Eu já vou ter a casa pronta. Mas, logo, logo a gente já vai mudar de casa. Eu tô muito ansioso. E o Pixelo Sauros também tá ansioso. E o Pixelo Junior tá mais ainda. Porque ele vai ter várias surpresas nessa casa nova. Galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o like. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí